Música Estamos de volta com o seu Quem é Quem E no programa de hoje vou conversar com o jornalista Francisco Esperidião Ele que é um querido amigo e que está lançando o livro Histórias de Garimpo, Extração Mineral em Terras Roraimenses Tudo bem Esperidião? Tudo bem Quanto tempo que a gente não se fala Parece até que a gente mora em cidades diferentes Mas olha, eu fiquei muito feliz ao saber deste trabalho E fiquei surpresa ao saber que você já esteve no Garimpo Espírito É, eu estive sim no Garimpo, mas como o leitor vai ter a oportunidade de descobrir Foram somente 17 dias Mas 17 dias que me renderam experiências que até hoje eu ainda lembro E tenho até mesmo saudade daquilo Você foi fazer algum trabalho jornalístico nos Garimpos Ou você foi também na Corrida do Ouro, na Busca do Ouro? Não, eu fui na Busca do Ouro Eu e uma equipe de mais quatro companheiros Dois da PM Que na época eu ainda era policial militar E dois civis E foi uma coisa Porque eu só fui mesmo para atrapalhar o pessoal Eu não ajudei em nada Eu só atrapalhei Como assim você atrapalhou? Isso está bem registrado no livro Eu brabo de Garimpo Não entendia nada E fazia tudo errado E terminaram me deixando de cozinheiro uns dias lá Mas terminou que eu atrapalhei E nós voltamos antes do tempo e não trouxemos nada de ouro Não pegou nadinha Espírito? Ainda no final de tudo foi conseguido sete gramas Mas aí eu nem vi, eu nem quis mais saber Eu não quero saber de nada desse negócio não Se você garimpou lá de fato Foram essas histórias maravilhosas Que agora você divide conosco Serviram para dar o pontapé inicial do livro E para completar Eu entrevistei outras pessoas que realmente eram garimpeiros Foram garimpeiros, compradores de ouro E que faz com que o livro tenha realmente um interesse muito grande Mas o interesse maior que eu acho no livro É a parte didática É ter ficado registrado uma época Em que a atividade econômica maior do estado era o garimpe E que muito pouca coisa tem escrito a respeito Que foi exatamente de 83 até o final do garimpe Até 1992 Quando o presidente Collor mandou acabar com o garimpe em Roraima Tinha fatos positivos e fatos negativos na economia dessa época? Sim, fatos positivos tinha O dinheiro corria, todo mundo tinha dinheiro O cabeleireiro tinha dinheiro O comércio em geral tinha dinheiro Mas, no entanto, houve muita... Eu acho que o lado negativo foram as pessoas que vieram para cá E que não tinham nenhuma estrutura E que com o cessar do garimpo Famílias inteiras ficaram jogadas na periferia Criando bolsões de miséria Que Roraima não tinha naquela época A inflação já era terrível naquela época Eu lembro de alguns fatos Era novinha, mas eu lembro Todo dia você ia no supermercado O preço era diferente Isso devido à política do Collor Presidente Collor E também ao dinheiro que circulava dos garimpos aqui no nosso estado É, porque como o dinheiro abundava Não para todo mundo Mas para uma certa parcela da sociedade Dinheiro era fácil Então tudo era mais caro Tudo era encarecido da noite para o dia naquela época Muitos funcionários públicos sofriam, né? Speed, na hora de fazer supermercado A classe de funcionário público Aqueles que trabalhavam ganhando salário por mês É que sofria mais ainda Porque não tinha uma tranquilidade com relação ao dinheiro Não tinha como vir fácil Era aquele no final do mês E você, o que nos conta? Quais são os fatos mais marcantes encontrados neste livro? Olha, eu fui no garimpo A minha história eu acho que é interessante Porque eu conto de uma forma assim um pouco humorística até Mas a vida de garimpeiro é dura, viu? E um dos personagens do livro A Marina, meu caso, a dona do restaurante Ela, as histórias dela são fantásticas De sofrimento, de superação De interação humana entre eles, entre os garimpeiros Ela sofreu demais E chega... Só que a gente não conta de um lado trágico A gente conta mais puxando pra... Não tem aquele negócio de dizer assim Isso seria cômico se não fosse trágico Eu prefiro colocar mais o lado cômico da coisa Então conta pra gente um dos causos da Marina Um dos causos da Marina, meu caso Tá Um desses casos, eu acho o mais interessante É que quando a guarda venezuelana Ela estava na fronteira Não sabia se estava no Brasil ou na Venezuela Aqui no horário que era A guarda venezuelana baixou, matou um monte de gente lá E eles conseguiram fugir Ela e mais um casal, marido e mulher E depois de uns três dias varando a mata Ela escutou mais ou menos de madrugada Eles dois tramando a morte dela Pra ficar com o que ela tinha No meio da noite lá Quando ela pressentiu que os dois tinham dormido Ela fugiu sozinha E nessa varação ela passou 47 dias Andando sozinha na mata Ao longo desse percurso Ela encontrou uma cutia E essa cutia passou a ser como se fosse uma pessoa pra ela Com quem ela conversava Quase chegando à loucura mesmo Aos 47 dias ela encontrou um outro agrupamento de garimpeiros Foi como ela conseguiu ser trazida pra Boa Vista E levada pro hospital Nossa, realmente uma história bem forte Agora eu pensei que você ia contar alguma coisa engraçada Por isso que eu me referi a causos A coisa engraçada eu posso contar do meu lado Teve um dia lá que não tinha mais o que a gente comer Aí a gente conseguiu matar uma arara E nesse dia eu tava de cozinheiro E a ágil botar fogo nessa panela E a arara não ficava mole de jeito nenhum Terminou que a gente comeu Um negócio assim todo doido mesmo Mas Então a arara não serve pra comer, gente Só serve pra ficar voando linda aí no nosso campo É, tão bonitinha pra chegar e comer como a gente Esperidião, tem muitos personagens aqui que eu tava dando uma olhadinha Agora essa história você conta somente a partir da década de 80 Isso, só a década de 80 Eu fiz um retrospecto muito rápido lá de 1937 com o Severino Mineiro Mas foi bem rápido, só pra ilustrar mesmo Bem superficial mesmo Só pra ilustrar que Roraima não é O garimpo não foi só de 80 pra cá O garimpo já vinha do início do século Você pretende dar continuidade a esse trabalho? Fazer uma pesquisa mais profunda sobre a história do garimpo no nosso estado? Olha, algumas pessoas que leram o livro me cobraram isso Aí disseram até que eu tinha que fazer histórias de garimpo 2 Mas eu não sei se valeria a pena não É uma coisa pra gente pensar Ficar torcendo pra você levar esse projeto adiante, Speed, porque tem histórias muito bonitas Grandes homens que passaram por aqui Que garimparam, que depois constituíram as suas famílias aqui em Boa Vista Trouxeram que ganharam do garimpo pra cá Eu vou te dar alguns exemplos O João Galinha, irmão do Abel Galinha é um deles O interessante é que todas as pessoas que pegam o livro e dizem A história de fulano tá aí? Não tá Aí isso é que às vezes eu penso que valeria a pena fazer um segundo livro Porque é muito profícuo, tem muitas histórias de garimpo em Roraima E aqui é só uma ilustração Você só tá começando, isso aqui é a base pra uma grande coletânea Seria uma trilogia, por exemplo, né? Três livros sobre o garimpo Eu acho que mesmo assim ainda não abrangeria todo o conteúdo sobre o garimpo em Roraima Histórias ricas, histórias belas E eu vou pro intervalo comercial Daqui a pouquinho eu volto E estou conversando no programa de hoje com o jornalista Francisco Esperidião Fique ligado na TV Ativa Canal 20 A TV que revela Roraima